E aí galerinha, Rafael Daniel do Sítio Próxeles aqui, vou mostrar aqui para vocês um limão, o limão tem aproximadamente um ano, vou vir aqui contra o sol para vocês perceberem como é que ele está, ele está crescendo muito, só que ele está tudo errado, como assim, ele está cheio de, como a gente chama aqui, ladrão, ele era para ter uma haste principal, essa haste principal soba que ele desenvolve, mas ele aqui está com várias, eu não queria podar antes, mas agora está sem jeito, está crescendo demais, esse lixo pelo jeito aqui já era para estar grande, é um daqueles limão sem espinho, vai ser bom aqui de podar, vamos lá, vem aqui embaixo, deixa eu ver se vocês conseguem ver, vamos lá, vem aqui, Esse aqui era para eu ter feito uma alporquia, é, enraizamento no galhozinho dele aqui, para a gente tirar, para aproveitar para outras, outras mudas, mas, aproveitar que está chovendo, começou a chover bem agora, no mês de março, e eu não vou poder ter como esperar três meses, não, essa parte aqui do caule, a gente tem que limpar, só escolhendo essas maiores aqui, e vamos tirar, o bom aqui pessoal, que tivesse uma espézinha de tinta, que essa tinta você cobre aqui, e ela não rebrota, porque ela vai ficar rebrotando, entendeu, eu só estou vendo aqui, que esse pé está com três achos principais, eu vou ver se eu consigo tirar aqui, pelo menos as mais finas, o alicate, para completar ainda não está, voltando direito, então está abrindo tudo, está entrando uma caçamba ali, vou ver o que é, vou lá ver o que é, e volto para continuar, é uma haste só, só que essa haste, está se dividindo, em três, essa e essa aqui, são quase uma só, até a sombração, eu vouakinglim, você vai ficar aqui, . Pronto Aqui já ficou uma plantinha Mas Essa parte aqui Ela tem que estar Toda limpa Não pode ter isso aqui Ela desvia o curso Ela não forma E ela fica só Perdendo tempo com esses galhos Tem mais aqui Cheio de coisinha aqui atrás Olha só Nossa Cheio aqui Não sei se não está dando para ver Estou segurando o celular O ideal seria cortar um desses aqui Eu vou ver se eu consigo cortar isso Vai de fora Acho que três achas Acho que é demais Vai acabar Não Não conseguindo fazer nada E eu vou pegar essas achas Aqui de limão E tentar Por estar aqui Alguma coisa Criar coragem Aqui para cortar Essa Vai que ela não me arrependa Depois Então vou mostrar a vocês Então vou mostrar aqui a vocês Como é que ficou Já estou vendo ali Que tem que ter Mais um corte aqui Quando ele sobe aqui A tendência é ele subir E formar Essa parte do meio Não é interessante Que ele tenha Carlinho Não Tipo esse aqui Do meio Para que o sol Pegar aqui dentro É melhor só esses Para fora Não pode deixar Que ele abra Para fora Como se fosse Uma taça de vinho Vou fazer assim Quando Der aqui Uma semana Eu vou mostrar a vocês Como é que ficou Tá bom Uma semaninha A progressão dela Cheiro bom de limão